Tá fazendo mês que eu deixei meu bem Nunca zebre triste daqui muito além Vive a coitadinha num pranto de dor Chorando a saudade do nosso amor Quisera esquecê-la, mas não posso não A saudade invade o meu coração Não sei se é o destino, não sei o que foi Mas se existe culpa, foi de nós dois Se é meu amigo, diga a ela então Que eu não consigo acalmar a dor do meu coração Toda nossa intriga, muito tempo faz Meu amigo, diga a aquela cabocla Que não chore mais Tá fazendo mês que eu deixei meu bem Nunca zebre triste daqui muito além Vive a coitadinha num pranto de dor Chorando a saudade do nosso amor Quisera esquecê-la, mas não posso não A saudade invade o meu coração Não sei se é o destino, não sei o que foi Mas se existe culpa, foi de nós dois Se é meu amigo, diga a ela então Que eu não consigo acalmar a dor do meu coração Toda nossa intriga, muito tempo faz Meu amigo, diga a aquela cabocla Que não chore mais Chega de espremer Caria, 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 caria É o novo colega que chega Muito prazer Ilustre Mentecato Muito obrigado